A pedidos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as regras de bagagem da Qatar Airways Tenho certeza que vocês conhecem essa companhia aérea muito famosíssima Com seus voos para Doha, Dubai, Emirados Árabes, em geral Se você quer saber um pouquinho a respeito das medidas das bagagens e das regras da Qatar Então me acompanhe nesse vídeo que hoje nós vamos falar especificamente sobre essa companhia aérea Bora lá! Hello, amiguis! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das regras de uma das maiores companhias aéreas do mundo Que é a Qatar Eu já recebi muitas mensagens aqui ao longo dos vídeos do canal Me pedindo para eu falar especificamente sobre a regra Mostrando o site aí um pouquinho das companhias aéreas internacionais, né? Então além da Qatar vai ter vídeo sobre a Lufthansa aqui também Sobre a British, sobre a American Airlines Enfim, vou fazer um vídeo sobre as principais companhias aéreas Especificando um pouquinho da regra de bagagem delas especificamente Por quê, gente? Porque a gente tem um padrão aí das bagagens, né? No geral eles seguem mais ou menos um padrão Até mesmo do que a gente utiliza aqui dentro do Brasil Que é aquela mala de bordo de 55 por 35 por 25 centímetros, né? Algumas companhias aéreas permitem basicamente a mesma medida O mesmo quilo, outras é um pouco menos, um pouco mais Em alguns casos você pode levar mala de mão e artigo pessoal Como é aqui no Brasil, em outras não, é só a mala de mão Então cada companhia aérea tem a sua regrinha E hoje eu vou começar falando da Qatar, tá? Não vai ter uma sequência específica Mas se vocês quiserem, Bru, eu quero que você fale a respeito de tal companhia aérea Coloca aqui embaixo que daí eu já deixo programado ali Pra poder postar o vídeo antes pra vocês Mas eu vou seguir aqui direto pro computador pra gente mostrar um pouquinho Como que são as regras específicas no site da própria companhia aérea Que daí a gente vai ter mais certeza e clareza a respeito do conteúdo, né? Então, bora lá! Bom, gente, vamos lá então Estamos aqui no site da Qatar, o site oficial Tá? O site bem bonito E aqui já vamos conversar a respeito da Malitias, né? A Qatar tem três classes principalmente aqui pra você viajar A classe econômica, Basication A classe executiva e a primeira classe Claro, né, gente? Pra bagagem, cada classe vai ter uma regra específica A econômica vai ser a menor delas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a Economy Classic Você pode levar malas indo ou saindo De todos os destinos, uma mala de até 25kg Se for saindo da América ou indo pra América Pode ser até duas peças de 23kg E a bagagem de mão também eles especificam aqui Que é 7kg Agora, se for uma outra classe de econômica Você consegue ter alguma diferençazinha aí Se for de voos de ou para qualquer destino Fora América e África, tá? Senão o resto acaba ficando tudo igual A classe executiva já é 40kg Ou duas peças de 32kg Duas peças de 15kg como mala de mão E a primeira classe, que é a mais top de todas Você também pode levar esse mesmo padrão de bagagem Ou uma mala de até 50kg Além disso, gente Fora a parte de franquia de bagagem Você pode ver a parte de bagagem exclusivamente Que é a franquia, a gente acabou de ver o tamanho As medidas e a quantidade certinha Também existem algumas regras para itens especiais E você também pode ver aqui as taxas de excesso de bagagem Ou se caso você tenha uma bagagem extraviada Como que você faz para recorrer Além disso, também tem todos os requisitos aqui Para você viajar com pets, né? Então existem regrinhas específicas Cada companhia aérea tem uma regra Vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição A respeito das regras Mas daí focando na parte nacional, né? Mas tem as partes internacionais também E esse é o site da Qatar, gente O site deles QatarAirways.com Você pode inclusive comprar as passagens aéreas Direto pelo site deles, tá? Tem toda aquela questão de gente que prefere Comprar direto no site da companhia aérea Para ter um atendimento um pouquinho melhor Em caso de cancelamento ou alteração de voo E aí existem outras informações aí A respeito dos destinos Que a Qatar atende, né? Os preços que eles estão cobrando, por exemplo Dependendo da viagem que você for fazer E na própria parte de franquia de bagagem Também tem algumas orientações, gente Ou seja, as dimensões máximas Não podem exceder 158cm Que é o mesmo padrão aqui para o Brasil, tá? É a soma de todos os lados Aí, claro, vai ter também excesso de bagagem Se você passar dos 32kg permitidos Pela companhia aérea Você vai pagar uma taxa ainda, né? E as orientações a respeito da bagagem de mão São bem tranquilos Os clientes da primeira classe e classe executiva Pode levar até 2 volumes de mala de mão De até 15kg E os clientes da classe econômica Podem levar até 1, não excedendo 7kg Mas também a Qatar deixa aqui Uma informação importante para nós Para bilhetes emitidos no Brasil Os clientes da classe econômica Nos voos de ou para o Brasil Podem levar um volume de bagagem Sem exceder 10kg Nossa, então eles estão pensando na gente, hein? Ó, apesar da regra da Qatar ser de 7kg Aqui para o Brasil eles consideram 10kg, tá? Ou saindo do Brasil ou vindo para o Brasil Então a gente mantém a mesma regra aí Da bagagem de mão e da bagagem despachada Praticamente também, né? Só essa questão de volume Bruna e as medidas a respeito da mala de bordo Ó lá, gente As dimensões máximas para cada volume Na bagagem de mão da Qatar É de 50cm por 37cm por 25cm Veja que as nossas malas aqui do Brasil Elas são 55cm por 35cm por 25cm Então tem que ficar de olho Porque as nossas malas a gente tem 5cm a mais Que pode acabar ultrapassando, né? E nesse caso aqui é de 50cm Então dependendo da mala de bordo que você tiver Fica meio arriscadinho Eu sempre falo para vocês o seguinte, gente As malas de mão elas não são obrigatoriamente medidas não, tá? Pode existir uma fiscalização no aeroporto Em que eles vão lá pegar uma caixinha Englobar a tua mala para ver se realmente a tua mala cabe ali Ou seja, se está de acordo com as medidas Mas não é uma regra, tá? Então tem muita gente que viaja Até mesmo aqui dentro do Brasil Em que existe a regra de 55cm Mas às vezes a mala tem 3cm a mais E não dá problema Acaba não acontecendo nada de errado Porque não existe uma fiscalização de fato Pode haver, mas por regra não Então assim, eu que recomendo para vocês Estejam de acordo dentro das medidas da companhia aérea Para evitar qualquer tipo de constrangimento ou de problema Mas não que vá existir de fato uma fiscalização, tá? Mas respeitem, né? Então a gente pode ver que a bagagem de mão aqui da Qatar Já tem 5cm de diferença em relação às medidas que a gente utiliza aqui dentro do Brasil, né? Além da mala de mão, você também pode levar itens pessoais Como uma bolsa feminina Ou uma pasta pequena com documentos Casaco, capa, manto, um guarda-chuva, um par de muletos ou uma bengala Câmera, binóculos Enfim, qualquer coisa que acaba ocupando um certo espaço ali, né, gente? Um Moisés para carregar bebê Então dependendo da idade do bebê tem direito também Ou itens comprados na Duty Free no dia do seu voo, né? Então tudo que você compra ali dentro da Duty Na própria sala de embarque Está liberado e você pode levar E aí temos as famosas regrinhas de mala internacional Que eu sempre falo para vocês Tem um vídeo completinho de mala internacional aqui no card e na descrição Então para qualquer produto líquido em gel, em pasta ou até mesmo aerosol Tem que ter até 100ml, gente É basicamente isso aqui Para levar na mala de mão Olha lá, mala de mão Embalagens maiores que 100ml não serão aceitas Mesmo que parcialmente cheias, tá? Além disso, você tem que colocar esses itens em uma bolsa transparente Então é como se fosse uma necessaire Eu vendo esses itens, gente Está todos os links aqui na descrição, tá? É só rolar para baixo Vocês vão ser direcionados para o site da Amazon Então podem comprar sem nenhum problema, tá? Então a bolsinha tem que ter até 20cm 20x20 E é isso Bom, então mostrando um pouquinho para vocês A respeito das regras de bagagem de mão E despachada no site da Qatar A gente viu que tem muita coisa em comum Com as companhias aéreas aqui do Brasil Mas também tem muita coisa que muda Uma das principais coisas que mudam É a questão da maior medida permitida na bagagem de mão Que é de 50cm Enquanto aqui no Brasil a gente pode viajar com até 55cm Mas eu já adianto para vocês Se tiver pelo menos uns 2, 3cm de diferença Para menos ou para mais Eu acho que é bem difícil deles implicarem Mas o ideal é você estar mais próximo das medidas Para evitar qualquer tipo de problema Mas no mais é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente, não esqueçam de se inscrever no canal De já chegar dando aquele seu super like E ativando o sininho para receber notificação Sempre que tiver um vídeo novo Se vocês querem saber um pouquinho mais A respeito das regras de outras companhias aéreas Então por favor comentem aqui abaixo Qual companhia vocês querem saber A gente se encontra no próximo vídeo do canal E uma excelente viagem para quem estiver viajando nessa semana Até a próxima Tchau 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 Tchau